Qual veículo precisamos? Precisamos de um caminhão de bombeiros. O que é isso? Qual veículo precisamos? Precisamos de uma ambulância. Vamos lá. Qual veículo precisamos? Precisamos de um carro de polícia Me desculpe, mas eu vou limpar Qual veículo precisamos? Precisamos de um caminhão de lixo Música Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Isto é um trator. Isto é um guindaste. Este é um caminhão basculante. Isto é uma betoneira. Este é um caminhão basculante. 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 Chutar mexeiras e dirigir perigosamente não é permitido nessa cidade. Sempre ajudem um ao outro. Então vocês podem fazer qualquer coisa. E aí 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 Amarelo Amarelo E aí Azul Precisamos Precisamos da cor Amarelo E aí E aí O que é isso? De que cor precisamos? Precisamos do amarelo! É um círculo amarelo! Precisamos do 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 amarelo! É um triângulo vermelho! Precisamos do amarelo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Eu vou te ajudar. Socorro! Tchau. Qual é a próxima cor? Vermelho? Azul? Amarelo? A próxima cor é a vermelha. A próxima cor é a vermelha. Vermelho? Azul? Amarelo? Vermelho? De que cor precisamos? Precisamos da cor azul! Uou! Uou! Hum? Ah! Sempre trabalhem juntos! Assim vocês podem fazer qualquer coisa! Não posso fazer isso sozinho! Vamos trabalhar juntos e limpar isso! Vamos limpar o resto da cidade! Tchau! 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 Primeiro temos que separar o lixo! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você comeu muito doce! Precisa compartilha-los! Se você comer de forma saudável Alguns doces são permitidos